Estamos iniciando a videoaula 50. Nesta videoaula vou fazer o desenho 2D da montagem e da morsa. Eu venho em novo, métrico, já vimos o primeiro ambiente, fazer peças, segundo ambiente, fazer montagem. O último ambiente, fazer vista explodida. Agora o terceiro ambiente, criar um documento anotado. Seria criar o desenho 2D, ou seja, o desenho de fabricação ou de montagem. Vou usar ISO ou DIN e DW, Inventor, Drawing. Por que DIN ou ISO? Porque estão no primeiro Diedro e no sistema métrico. Aqui também temos sistema do AutoCAD, DWG e tem outras normas nesse ambiente. Vou usar o DIN, clico em DIN, Criar. Ele sempre abre configuração de um formato A2, uma folha tamanho A12. Vou clicar em base. Como a minha morsa está aberta, ele já reconhece e já traz. Senão teria que ir em procurar, sistema de procura e dentro de uma pasta, trazer o desenho. Está em escala 2 para 1, desculpem, 1 para 1, ok. Se eu for clicando aqui, ele vai fazendo as vistas no primeiro Diedro. Vista frontal, superior lateral à esquerda. Se eu trouxer em diagonal, ele cria uma perspectiva. Vou dar OK. Ele já me criou todas as vistas. Aqui seria a vista principal. Eu movo ela, as outras estão amarradas, estão alinhadas. Tem como quebrar este alinhamento, mas eu não gosto. Eu gosto de deixar amarradas, que fica bem mais bacana e o correto. Venho aqui, aperto o botão direito em cima dessa vista, editar vista, achurado, que ele vai deixar colorido. OK. Outra coisa, ele trouxe as vistas sem as linhas tracejadas, sem as linhas tracejadas. Botão direito em cima da vista principal, editar vista. Vou clicar nesse primeiro cara aqui, ó, linhas ocultas. Clico em linhas ocultas e dou OK. Agora ele me trouxe todas as linhas tracejadas. Está faltando outra coisa nesta vista. As roscas, representação de rosca, nos eixos roscado. Agora precisamos começar a entender um pouco da árvore. Aqui na árvore, a primeira vista que eu trouxe foi a vista frontal. A segunda vista, vista superior. A terceira vista, vista lateral esquerda. E a vista 4, ele até numera. Vista 1, 2, 3 e 4. E a vista 4 foi a perspectiva. Estou na vista 1. Botão direito em cima da vista 1. Você desce até chegar em mostrar roscas. Clique em mostrar roscas. Ele vai criar a rosca aqui. Aqui a mesma coisa. Essa vista, vista 2. Vista 2. Vista 2, botão direito, mostrar roscas. Está aqui. Agora vamos em anotar. Aqui você tem cotas, textos. Você pode colocar sinais de acabamento, rugosidade, balões de referência, lista de peça, fazer um esboço. Eu vou clicar aqui. Linha de centro. Você clica em duas linhas paralelas, ela faz uma linha de centro. Exemplo. Vou clicar nesta linha e nesta. Ele já me fez a linha de centro. Dou um ESC, pego esse endpoint e estico, manual mesmo. No AutoCAD, consegui com medidas. Aqui eu vou no visual. Clico aqui e ele faz linhas em círculos. Aqui ele vai fazer uma linha inclinada, porque o eixo está inclinado. Vem aqui. Esse círculo verdinho é o endpoint. O inventor é diferente do AutoCAD. O círculo verdinho é endpoint, midpoint e assim por diante. Vou fazer as linhas de centro. Nosso desenho tem que colocar todas as linhas. É meio trabalhoso, mas faz parte do processo. Clico aqui. Venho aqui, venho aqui. Vou criando as linhas de centro. Mais ou menos, né? Porque aqui tem tanta linha. Venho aqui. Então, estão aqui as linhas de centro, as vistas. Aqui ainda não fiz. Ok. Então, eu tenho as três vistas criadas. Tenho a minha perspectiva. Aqui eu vou vir aqui em balão de referência manual, manual, que eu já expliquei na aula anterior como faz automático. Manual, eu clico, ok? O número de posições são conforme a sequência que eu trouxe na montagem. Você pode vir aqui e alinhar. Você tem vários recursos aqui no Inventor. Exemplo. E aqui tem outro recurso. Se você aproximar da seta, aparece esse sinal de Move. Se você trazer aqui em cima da face, ele vira um dote, um circo. E aí fica a questão de gosto, né? Tem pessoas que gostam de puxar com setas, outras com círculo e negrito. E aqui está faltando. Eu vou puxar aqui. Não é bom fazer isso. Eu vou acrescentar cortes. Mas na próxima videoaula, para esta aula não ficar muito extensa. Aqui você tem a trava, o parafuso. Vou repetir o processo da outra videoaula. Lista de peças. Seleciono a vista. Clico na vista. Eu não altero nada aqui. Eu só dou OK. E crio minha lista de peças novamente. Semelhante ao anterior. Na próxima videoaula, darei sequência nesse conjunto. Farei cortes. E aqui, só de curiosidade, né? Aqui você pode acrescentar cotas e referências. Clico aqui e aqui exemplo. Ok? Texto de chamada. Pode acrescentar texto de chamada. Pode fazer um texto. Texto de chamada. Na próxima videoaula, darei sequência nesse conjunto. Até a próxima videoaula. Tchau.